Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Trabalhar e brincar. É uma linda manhã de sol. Ah, que belo dia pra fazer nada. O papai Pig adora fazer nada. Papai, o senhor não vai trabalhar hoje? Não, Peppa, hoje é sábado. O papai Pig não trabalha os sábados. Papai Pig vai se atrasar pro trabalho. Mas é sábado, mamãe Pig, não é? Não, é quinta-feira. O papai trabalha as quintas-feiras. Até mais tarde! Tchau, tchau! Coitadinho do papai, tem que ir trabalhar. Mamãe sortuda, pode brincar em casa o dia todo. Eu não vou brincar. Eu vou trabalhar no meu computador. O George quer jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. George, podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz depois que eu terminar o meu trabalho. A Suzy e sua mãe vêm pegar a Peppa para a escolinha. Olá, Peppa! Olá, Suzy! Tenham um bom dia na escola! Tchau, tchau, mamãe! Trabalhe muito! Dona Ovelha, a senhora trabalha ou a senhora brinca? Eu vou trabalhar muito duro hoje. Eu vou para a academia. O que a senhora faz na academia? Eu corro, pulo e salto! Mamãe, isso não é trabalhar. Isso é brincar. A Peppa e a Suzy chegaram na escola. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, Suzy! Crianças, hoje nós vamos brincar de loja. Quem quer ser o vendedor? Eu, 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 eu! Peppa e Suzy podem ser as vendedoras. E todos os outros podem ser os clientes. A Peppa e a Suzy vão trabalhar na loja de mentirinha. Peppa, o que nós temos que fazer? Eu vou pegar o dinheiro, Suzy. E você pode ficar nas prateleiras. Tudo bem. O Danny será o primeiro cliente. Olá, vendedora! Olá, Sr. Danny! Pode me dar alguns biscoitos, por favor? Suzy, será que temos alguns biscoitos? Não, mas nós temos um telefone de brinquedo. Quanto eu vou pagar por isso? Olha só, ele custa cem moedas, por favor. Muito obrigada. Próximo, por favor! Olá, vendedoras! Podem me dar um pouco de pão, por favor? Não, mas posso te dar uma casa de brinquedo. Será que gostaria de uma sacola, senhor? Sim, por favor. Tudo bem, mas isso vai custar uma moedinha. Por favor! Ah, eu não tenho dinheiro suficiente. Você pode pagar na próxima vez que vier. Puxa, esse é um trabalho duro. É! Olá, vendedoras! Poderiam me dizer o que eu posso comprar com mil milhões de moedas, por favor? Suzy, olha só. Me diz o que temos por milhões de moedas. Uma cenoura? Sim, por favor. A Rebeca gosta de cenouras. Hora de ir para casa. O papai pico veio buscar a pepa e o sujo. Papai, você teve um dia de muito trabalho? Sim, eu estive trabalhando duro. Nós também estivemos trabalhando duro. Nós fomos vendedoras, papai. Sabia disso? Blá, 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 blá. E fim. E imprimir. Mamãe Pig terminou o seu trabalho. Tudo bem, George. Agora nós podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. Nós merecemos. Mamãe Levada. Vem cá, está jogando a Senhora Galinha Feliz? Ah, isso porque eu, George, e eu terminamos o nosso trabalho. Não é isso, George? Todos nós terminamos nossos trabalhos. Então, vamos jogar. Olá, arco-íris. A Peppa e a sua família estão indo em um passeio nas montanhas. Já estamos chegando? Ainda não, Peppa. Eu conheço um jogo. Cada um tem que achar um carro da sua cor favorita. Minha cor favorita é verde. A minha é laranja. A minha é vermelha. E você, me diz, qual a sua cor favorita? Aju. A cor favorita do George é azul. Certo, vamos ver qual carro vai passar primeiro. Tudo bem. Ali está a Candy em seu carro verde. Verde. Essa é a minha cor favorita. Ganhei. Oi, Candy. Miau. Olá, Peppa. E ali vem o Danny, no caminhão guincho do seu avô. Laranja, eu ganhei. Olá, Danny. Olá, Peppa. Lá vem outro carro. É a Suzy. Olá. Olá, Peppa. Aju. Sim, George. É um carro azul. Você ganhou. Ai, esse jogo é muito bobinho. Não tem carro nenhum vermelho em nenhum lugar. Tem um carro vermelho na estrada, Peppa. Onde? Qual é a cor do nosso carro? Vermelho. Eu ganhei. Eu ganhei. A família acaba de chegar às montanhas. Nós vamos ter uma vista fantástica lá no topo. Aqui estamos nós. Viva! Olhem só que linda vista ensolarada. Puxa, começou a chover. Papai, e onde está a linda vista? Ah, tem uma linda vista. É a barraca de sorvete da Dona Coelha. Olá, Dona Coelha. Olá, Papai Pig. Quatro sorvetes, por favor. Quais sabores vai querer? Menta, laranja, morango e mirtilo, por favor. Está bem. Olha o que eu tenho. Ai, que delícia! São as nossas cores favoritas. É isso mesmo. Verde para mim. Laranja para mim. Larango vermelho para mim. E o do George é... Azul! Que delícia! Olha, o sol está saindo. E olha o que mais está saindo. Um arco-íris! A Peppa e o George adoram arco-íris. Um arco-íris só aparece quando é um dia de chuva e de sol ao mesmo tempo. E ele tem todas as nossas cores favoritas nele. Sim! Vermelho, laranja, verde e azul. E sabem o que vocês encontram no final do arco-íris? Não! Encontram um tesouro. Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem. O final do arco-íris parece estar lá no próximo morro. Ah, vamos lá! Êêêê! Hoje é um dia de sol. É um dia de chuva. Arco-íris, arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde e azul. Arco-íris, arco-íris. Dia de sol e dia de chuva. Aqui estamos. Ah, para onde foi o nosso arco-íris? Ele se mudou para o próximo morro. Arco-íris levado. Rápido, atrás dele. Arco-íris, arco-íris. Dia de sol e dia de chuva. Parou de chover. E o arco-íris se foi. Não se preocupe, George. Talvez o arco-íris tenha deixado um tesouro para trás. Tem alguma coisa aqui. E aí, encontrou o arco-íris, papai? Sim, encontrei. Uma grande poça de lama. Viva! Esse sempre é o melhor tesouro do arco-íris. A tosse de Pedro. É dia de escola. A Peppa e seus amigos estão tendo uma aula de música. A Polly tinha uma boneca. Desculpe, madame Gazela. Ah, puxa. O Pedro está com tosse. Não se preocupe. Vou ligar para o doutor Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. Olá, doutor. Aqui é madame Gazela. Uma criança está doente. Fique calma. Irei imediatamente. E qual seria o problema? Eu estou com tosse. Estou vendo. É uma tosse seca ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei. Mas ela é bem assim, doutor. E quando começou essa tosse? Quando a madame Gazela começou a cantar. Não é nada grave. Mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa. O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse, algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também. Eu preciso de remédio. Só uma pequena colherada. Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia. Obrigada, doutor Urso Marrom. Tchau. Tchau. Como eu pensei. A tosse do Pedro é contagiosa. O Danny e a Suzy estão com a tosse do Pedro. Abram a boca. Tem gosto de tapete com sabor de iogurte. Ah, tem gosto de flores. Parabéns por tomarem o remédio tão bem. O senhor já ficou doente, doutor Urso Marrom? Não, Peppa. Eu nunca fico doente. Eu como uma maçã por dia. Tchau. Tchau. É hora de ir para casa. E os pais das crianças estão aqui para pegá-las. Mamãe, papai, eu estou com tosse. O doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente. E ele nos deu um remédio horrível. Madame Gazella, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa. A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa. Todos os adultos estão com a tosse do Pedro. Doutor Urso Marrom falando. Aqui é a Peppa Pig. Todos os adultos estão doentes. Não se preocupe, Peppa. Eu estou a caminho. Olá, pessoal. Todos pegaram a tosse do Pedro. Muito bem. Fiquem em fila. E abram a boca. Isso tem gosto de creme e meias. Muito obrigado por cuidar de nós, doutor Urso Marrom. Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim. Nunca fico doente. Nossa, o doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro. Não se preocupem. Adeus. Adeus. Coitado do doutor Urso. Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele. Oh. Ué, quem será? Olá. Estamos aqui para cuidar do senhor. Aqui tem umas frutas. E aqui tem umas almofadas. E aqui está o seu remédio. Tem gosto de meias e creme com sabor de iogurte de geléia. E uma canção para fazê-lo se sentir melhor. A biblioteca. É hora de dormir. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. Eu posso ouvir uma história, por favor? Tudo bem. Eu vou ler para vocês o livro O Macaco Vermelho. Poxa, mas nós ouvimos sempre esse. O Macaco Vermelho toma banho, escova os dentes e vai para a cama. Ah, sim. É isso que acontece. Nós podemos escolher outras histórias. O Tigre Azul, a Aranha Verde, o Pinguim Laranja. Ah, qual é esse aqui? O Maravilhoso Mundo do Concreto. Eu estive procurando por isso. Esse livro é seu, papai? É um livro que eu peguei emprestado na biblioteca. O que é a biblioteca? É onde você pega livros emprestados e, quando você termina de ler, você os devolve. Mas o papai se esqueceu de levar esse livro de volta. Eu já fiquei com este livro por muito tempo. Não se preocupe. Você pode levá-lo amanhã. Mas agora é hora de dormir. Ah, não. Só depois que o papai lê essa história. Mas isso não é uma história, Peppa. Por favor, leia, papai. Tudo bem. O Maravilhoso Mundo do Concreto. Concreto é um material de construção composto de areia, água e aditivos químicos. Capítulo 1 A Areia A Peppa, o George e a mamãe pegaram o sono. Está de manhã. Peppa e sua família vieram até a biblioteca. Uau! Que monte de livros! Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca. Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas. Próximo, por favor. A Dona Coelha é bibliotecária. Olá, mamãe Pig. Está devolvendo esses livros? Sim, Dona Coelha. Você está certa. Por que o pipi do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo. Ah, eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo. Não se preocupe, Papai Pig. Vou verificar para você. Poxa, Papai Pig, você ficou com esse livro por 10 anos. Papai levado. Desculpe, Dona Coelha. Está tudo certo. Agora pode pegar emprestado outro livro. Dona Coelha, será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim, a sessão infantil fica bem aqui. Olha só. Fadas, flores, vestidos bonitos. Olá, Peppa. Olá, Danny. Olá. Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Eu tenho um livro sobre enfermeiras. O George escolheu um livro sobre dinossauros. Dinossauro. Olha o que eu achei. Novas aventuras no mundo do concreto. Aqui está o livro do macaco vermelho. O livro do macaco vermelho, não. Ele é muito chato. Essa é uma história diferente. Pode ser mais divertida. Eu aposto que não é. Era uma vez um macaco vermelho. Ai, ele toma banho, escova os dentes e aí vai para a cama. Não. Ele pulou em um foguete espacial e foi para a lua. Ele fez um piquenique com um dinossauro e nadou no mar e escalou a montanha mais alta. Esse foi um dia cheio. E fim. Uau! Lê de novo! Podemos pegar emprestado e ler em casa, Peppa? Mas, puxa vida, mamãe. Eu escolhi esse livro. Ou esse aqui. Pode levar três livros para casa se quiser, Peppa. Legal! Mas deve se lembrar de trazer de volta no tempo certo. Sim, Dona Coelha. E você também deve se lembrar de trazer o seu livro de volta, Papai Pig. Eu vou fazer com que o papai se lembre. Sim, Peppa. Tenho certeza de que você vai. Ho, ho! Ho, ho! Essa vã de acampar tem tudo. Nesse botão funciona a pia. Uau! E nesse botão funciona a TV. O que esse botão aqui faz? Não tenho certeza. É melhor não apertar até que a gente saiba. Está todo mundo pronto para sair de férias? Sim, mamãe Pig. Então vamos lá! Estamos de férias e nossa vó de acampar. Pofo, pofo, pofo. Hum, esse mapa é meio complicado. Papai, nós não queremos ficar perdidos. Não se preocupe, Peppa. Sou perito na leitura de mapas. Oh, isso é estranho. Estamos perdidos? Ah, sim. É o vovô cão com o Danny. Olá, Peppa. Olá, Danny. Estamos perdidos. Perdidos? O seu localizador está quebrado. Localizador? Você está dirigindo uma vã de acampar T3200 que vem com o localizador padrão. Bem-vindo ao carro do futuro. Ah, então é para isso que serve esse botão. Onde nós vamos hoje? A vã de acampar está falando. Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho. Mas como ela sabe onde nós queremos ir, vovô cão? É só dizer. Ah, olá, senhora vã de acampar. Olá. Estamos saindo de férias. Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta. Obrigada por sua ajuda, vovô cão. De nada. Tenham ótimas férias. Estamos de férias, nossa vã de acampar. Perigo, perigo. O óleo está baixo. O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas. Será que o óleo acabou, papai? Não. Esse aviso sempre dá um tempo de sobra. O óleo acabou. Ah, essa não. Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo. Muito bem, papai Pig. Pronto. É só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui. O motor sumiu. É a Suzy, com a sua mamãe. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Nós perdemos o nosso motor. Perderam o motor? Sim. Ele desapareceu completamente. Eu gostaria de ajudar. Mas eu não sei nada sobre motores. Eu provavelmente estou sendo boba. Mas isso se parece com o motor. Claro que sim. Boa descoberta, Dona Ovelha. A van de acampar tem o motor atrás. Pronto. Deve ser o suficiente. Obrigado, Dona Ovelha. De nada. Tenham ótimas férias. Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro. Você chegou ao seu destino. Viva! Hora de dormir. Onde nós vamos dormir? A mamãe Pig e eu vamos dormir nessa cama. E vocês dois vão dormir lá em cima. Mas aqui não tem lá em cima. Vejam isso. A van de acampar tem o teto que levanta. A van de acampar parece mesmo com a nossa casinha. Nesse período de férias, essa será a nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. O acampamento de férias. A família da Peppa está de férias na van de acampar. Bom dia, meus amores. Bom dia, papai Pig. Eu adoro acampar. Já que estamos no campo, eu acho que poderíamos passar o dia olhando a natureza. Boa ideia, mamãe Pig. Vamos assistir a um programa de natureza. Uma das maravilhas da natureza. Pássaros. Como é lindo. Xô, xô, passarinho. Nós não conseguimos ouvir a TV. Ah, papai Pig. Não adianta estar em um acampamento de férias e ficar só assistindo a televisão. Isso nós fazemos em casa. Ah, bem pensado, mamãe Pig. Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar. Tem árvore do mundo. O que é árvore do mundo? Árvore do mundo é uma grande floresta cheia de árvores. Puxa vida, parece bem chatinho. Ou tem a cidade da batata. O que é cidade da batata? É um passeio pelos campos de batata. No final, nós podemos provar as batatas. Parece interessante. Ou tem a Terra dos Patos. O que é a Terra dos Patos? É um rio largo, cheio de patos. Terra dos Patos! Vamos para a Terra dos Patos! A Peppa e o George adoram patos. Como vamos chegar à Terra dos Patos? A van de acampar pode nos guiar. Olá! Onde nós vamos hoje? Terra dos Patos, por favor. Siga a estrada à frente em linha reta. Vamos à Terra dos Patos! A van de acampar! Bem-vindos à Terra dos Patos! Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças. Aproveitem os patos! Onde estão os patos? Talvez estejam de férias. Vamos arrumar nosso piquenique. Os patos sempre aparecem... Quando fazemos o piquenique. A Peppa e o George adoram piqueniques. Olhem! São os patos! Pare, papai! Precisamos de pão para os patos. Ah, está certo. Olá, Senhora Pata. Lá vem mais patos. Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui. E lá vem mais patos. Vovô Pata! Vovô Pato! Aqui estão todos os tios e tias. A última comida do nosso piquenique acabou. Patos, digam muito obrigado para o Papai Pig. Não tem de quê, amiguinhos. Eu adoro a Terra dos Patos. É hora de ir para casa. Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa. Pode seguir em frente dentro do rio. Você tem certeza? Sim. Dirija para dentro do rio. Não podemos dirigir dentro do rio. Sim. Ela está falando bobagem. Por favor, aperte o botão azul. A van de acampar está indo para dentro do rio. Mas o carro de acampar se transformou em um barco. Eu não estava esperando por isso. Bem-vindos ao carro do futuro. Olha, lá está o Vovocão. E o Danny também. Salve, salve, Papai Pig! Ah, salve, salve! Pip, pip! Navarão, vamos no rio. Não pode acampar. Dirija para o próximo morro. Vocês chegaram ao seu destino. Estamos em casa! Obrigada pelas ótimas férias. Senhora, avante acampar. Ha, ha, ha. Não tem de quê. É muito bom sair de férias. Mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. O adubo é o adubo. O Papai Pig está fazendo sopa de legumes para o almoço. Papai, posso ajudar? Obrigado, Peppa. Você pode jogar fora as cascas dos legumes. Tudo bem. Pare, Peppa. As cascas de legumes não vão para a lixeira comum. Vão para a lixeira marrom. Uh! Nana! Isso mesmo, George. É uma casca de banana. E os restos das cebolas e cenouras e todos os tipos de frutas e legumes vão aqui. Vovó e vovô vão gostar disso. Mamãe, a vovó Pig e o vovô Pig comem casca de batata também? Comem? Não, Peppa. Vão para o jardim do vovô. Ajudam a planta a crescer. Oh! Vou levar esses restos lá depois do almoço. Ah, que bom. A mamãe Pig, a Peppa e o George estão levando as cascas de legumes para a casa da vovó e do vovô Pig. E aqui estamos. Viva! Vovô Pig! Vovô Iggy! Nós temos um presente especial para vocês. Ah, cascas de legumes. Fantástico! Meu jardim vai gostar muito disso. Vovô, o seu jardim come legumes? Oh, não, Peppa. Essas cascas são para minha pia de adubo. O que é isso? Eu vou mostrar. Aqui está. Vovô, é uma caixa de madeira. É, Peppa. Mas é uma caixa de madeira muito inteligente. Eu coloco essas cascas aqui em cima. Então sai pelo fundo uma linda terra rica chamada adubo. Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Oh, não, Peppa. Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda. Onde? Aqui dentro. Olha. Ah, minhoca torta. As minhotas transformam todas as frutas e legumes em adubo. Vovô Pig, nós podemos achar mais minhocas tortas para sua pilha de adubo? Que ótima ideia! Vamos rápido! Vamos achar algumas minhocas tortas. Uma minhoca torta! Tota, tota! Uma minhoca torta! Uma minhoca torta! Eu te peguei! Eu amo você! Uma minhoca torta! Muito bem! Seja uma boa minhoca torta. E transforme tudo isso em adubo. Então, eu posso usar o adubo para... Eu sei, eu sei! O senhor coloca uma semente no solo, cobre com um adubo e ela cresce e vira uma árvore. Oh, isso, Peppa. E por falar em árvores, é melhor a gente ir ajudar a vovó Pig. Ela está colhendo frutas no pomar. O que é pomar, vovô? É onde temos as árvores de frutas. Temos esse pomar desde que eu era pequenininha. Olá, vovó Pig! Vocês vão me ajudar a colher maçãs? Sim, vovó. Oh, as maçãs estão muito altas. Não se preocupe, Peppa. Vovó e vovô têm um pequeno truque para colher maçãs. Agora, todo mundo segurando a árvore. Quando contar até três, balancem a árvore o máximo que puderem. Um, dois, três! Está chovendo maçãs! Vovó, nós podemos pegar uma maçã, por favor? É claro, Peppa. Hum, delícia! E vocês sabem o que vamos fazer com o resto das maçãs? Tota, tota! Isso mesmo! Os restos das maçãs vão para dentro do adubo de minhocas. Muito esperto, George! Você é muito espertinho. Tá bom? Richard e o coelho, vem para brincar. A Peppa e o George estão brincando em seu quarto. Essa sempre será a melhor casa. George, o Richard está aqui. O George e o Richard são os melhores amigos. George, o Richard, vocês derrubaram a minha casa. Olha só! Por favor, brinque de alguma coisa, não sou titante. O George transformou a cesta de brinquedo em um vulcão. Richard está usando árvores de brinquedo para fazer a selva. George usou blocos de montar para fazer um rio. Que achou isso? George e Richard transformaram o quarto na terra do dinossauro. Eu vou embora! Agora, vocês são muito barulhentos. Eu digo batata! E eu digo tatatá! Batata! 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 A coisa boa sobre os dias de chuva é que assistimos a importantes programas de TV. Batata! 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 Oh, mamãe! O George e o Richard fizeram lá no meu quarto a terra do dinossauro. E a terra do dinossauro é muito barulhenta. O George tem o seu melhor amigo aqui. Mas eu não tenho ninguém para brincar. Você podia convidar sua amiga Suzy. A Suzy é a melhor amiga da Peppa. Será que a Suzy pode vir aqui agora? Vamos ligar para ela. Alô! É a Suzy falando. Suzy, oi! Sou eu. Você pode vir na minha casa agora? Sim, Peppa. Eu posso usar minha roupa de enfermeira? Sim. Mas vem bem depressa. Tchau, Tchau, Suzy. Eu vou voltar. Depressa, Suzy. Para pegar você mais tarde. George, Richard, a enfermeira Suzy está aqui. E a enfermeira Suzy diz, essa não é a terra do senhor dinossauro. É um hospital. E um hospital tem que ser limpo e arrumado. O quarto não é mais a terra do dinossauro. É um hospital. Eu sou uma importante médica. Bem, esse dinossauro parece doente. Eu concordo, doutora. Ele está com uma cor meio verde de doente. Ele deve ir para a cama. Esse dinossauro está com uma cor meio estranha. Está parecendo doente. Sim, doutora. Ele tem que ir para a cama também. Dinossauro. Silêncio no hospital. Está bom? O quarto não é mais um hospital. Agora é uma estação de trem. Não, não. Nada disso. Não tem nenhum trem na Terra das Fadas. Ah, agora o quarto é a Terra das Fadas. Só coisas bonitas são permitidas na Terra das Fadas. Por que esse choro todo? Ah, eles dois que querem brincar de dinossauros e trem. E nós queremos brincar de hospital e fadas. Hum, eu estou vendo que a chuva parou. E então? Então, talvez pudessem brincar lá fora. Mas eles têm brincadeiras de meninos pequenos. E nós temos brincadeiras de meninas grandes. Mas depois de chover no jardim, o que normalmente você encontra? Poças de lama! E para que são as poças de lama? Pular para cima e para baixo. Todos adoram pular para cima e para baixo nas poças de lama. Sejam meninas grandes ou meninos pequenos. Corrida Divertida Está tendo muitas tempestades e o teto da escola está vazando. Como podemos conseguir dinheiro para consertar o teto da escola? Que tal uma corrida divertida? O que é corrida divertida? É um dia de piquenique e de dar dinheiro para ver as pessoas correrem. E quanto mais dinheiro você dá, mais elas correm. Boa ideia, Papai Pig. Até onde pode correr? O quê? Eu posso correr tão longe quanto desejar. Papai Pig, dificilmente o senhor corre. Bobagem. Eu sou perito em corrida. Bom, alguém mais aí quer correr? Não, obrigada. Mas eu vou dar dinheiro para ver o Papai Pig correr. Eu também. Eu também. Excelente. Obrigada, Papai Pig. A Peppa e a sua família estão comendo espagueti. Delícia. Tem um pouco mais de espaguete? Papai Pig, você já comeu três vezes. Comer me dá energia. E preciso de energia para a corrida divertida. Você também precisa praticar a corrida. Se eu praticar comendo hoje, então pratico correr amanhã. Não, Papai. O senhor tem que praticar a corrida agora. Vamos lá, Papai. Corraça. Isso é fácil. É fácil correr morro abaixo. Difícil é correr para cima do morro. Acho que eu não devia ter comido tanto espaguete. É o dia da corrida divertida. Madame Gazela tem um quadro para mostrar até onde Papai Pig deve correr. Se o Papai Pig correr até aqui... O supermercado. Até aqui... A oficina do meu avô. E todo o caminho até aqui... Castelo de Vento. Vamos ter o dinheiro suficiente para consertar o telhado da escola. Farei isso agora. Preparar, apontar, vai. Eu consegui. Agora podemos ter o piquenique. Papai Bobinho, isso só é um desenho. Sim. Agora pode correr para o castelo de vento de verdade. Preparar, apontar, vai. Viva! Vamos, Papai Pig. Você consegue. Vamos, ônibus. Você vai conseguir. O ônibus da escola avançou para o castelo de Vento. Agora todos podem desfrutar do piquenique. Água. Água. Que lindo dia quente. É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também. Água. Água. Papai Pig chegou ao supermercado. A corrida o fez ficar com muita sede. Aqui está. Eu vou mostrar. Eu posso ver o papai. O telescópio faz tudo parecer mais perto. Ah, ele não está vindo muito rápido. O Papai Pig chegou na oficina do vovô cão. Ah, é isso aí. Não posso ir. O papai parou. Você parece bastante quente. Você precisa de algo para refrescar e dar energia. Pegue aqui um picolé. Muito obrigado, vovô cão. Isso é bom. Ah, uma vespa. Xô, xô. Afaste-se, praguinha. A vespa quer compartilhar o sorvete do Papai Pig. Não. É o meu picolé. O papai está começando a correr de novo. Muito rápido. Viva! Sai fora! Sai fora! Pode parar agora, Papai Pig. Já temos dinheiro para consertar o teto da escola. Papai Pig perdeu a vespa. Muito bom, Papai Pig. Toda essa corrida significa que temos dinheiro para um novo ônibus escolar também. Obrigado, Papai Pig. De nada, pessoal. Lavando roupa. O papai está lavando roupa essa manhã. Papai, que camisa é essa? É a minha camisa de futebol. O jogo de futebol do papai é essa tarde. Mas primeiro eu tenho que ir ao trabalho. Até mais tarde. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Papai Bobinho. Teve que ir trabalhar. Ah, pobre papai. Venham, vamos brincar. Sim, vamos brincar. A Peppa adora pular nas poças de lama. O George adora pular nas poças de lama. A mamãe Pig adora pular nas poças de lama. Puxa vida. Mamãe, olha só. Nós espirramos lama na camisa de futebol do papai. Não se preocupem. Nós vamos lavar. Ela será lavada em pouco tempo e o papai nem saberá que ela ficou suja de lama. Vamos pegar mais umas coisas para colocar na máquina. Ah, o meu vestido está com um pouco de lama. Mamãe Pig e George acharam mais coisas para lavar. Muito bom, George. Nós colocamos as roupas aqui. Então é só ligar. A máquina de lavar está enchendo com água quente e sabão. Splash! 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 A máquina de lavar está fazendo toda a cozinha tremer. Ah, Peppa. E o seu vestido? Eu coloquei ele para lavar. O quê? Ah, não. Olha, mamãe. Meu vestido vermelho está lindo e limpo. Sim, Peppa. Mas olha o que ele fez com as outras roupas. Puxa! O vestido vermelho da Peppa fez as roupas brancas ficarem rosa. Rosa não é uma cor muito boa para uma camisa de futebol. O papai Pig chegou do trabalho. Olá, pessoal. Olá, papai. Ah, papai Pig, nós temos um pequeno problema. É que... Diga mais tarde, mamãe Pig. Eu tenho que me preparar para o futebol. Agora, onde está minha camisa? Aqui. Não seja boba, Peppa. Esse é um dos vestidos da mamãe. É rosa. Não, papai. É a sua camisa de futebol. Ela ficou com um pouquinho de lama? Então, nós a lavamos. Puxa vida, e acabou que deu tudo errado. Desculpa, papai. Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa. Por que não, papai? Rosa é uma cor muito linda. Hum... O que você acha, George? Pieca! O George não gosta de rosa. Aqui estão os amigos do papai Pig. Senhor Touro, senhor Coelho, senhor Pônei e o senhor Zeno. Papai Pig vai sair para jogar? Vai sim. Só um momento. Meu time está de branco. Eu preciso de uma camisa branca. Mas, papai, o senhor está com uma camisa branca. É só o senhor tirar o seu casaco. Viu? Fantástico! Obrigado, Peppa. Olá, pessoal. Olá, papai Pig. Gostei da sua camisa. É muito bonita. Obrigado. Vamos lá. Vamos jogar futebol. É! Gol! Viva! Viva! Papai, o senhor sujou a sua camisa toda de lama. É claro, Peppa. A camisa de futebol é feita para ficar com lama. Papai Pig adora jogar futebol. Todos adoram jogar futebol. Especialmente quando é na lama. A viagem de barco da Poli. O vovô Pig está levando a Peppa e o George numa viagem de barco. A Poli Papagaio está indo também. Vovô Pig, você está levando o seu celular? Está, vovô Pig. Não o deixe cair na água. Não, vovô Pig. Ele está ligado? Sim, vovô Pig. Tchau, tchau, tchau. Aqui está o vovô Cão. Salve, salve. Salve, salve. Lindo dia para navegar. Eu iria também, mas meu barco precisa de limpeza. Eu não sei por que você se incomoda em limpar esse barco enferrujado. Eu fico surpreso que ele ainda flutue. Este barco enferrujado aqui ainda vai flutuar por muito tempo depois que esse barco lata velha aí for parar no fundo do rio. O vovô Cão é o melhor amigo do vovô Pig. A todo vapor! Adeus! Eu sou o grande capitão desse barco. E quando eu digo a você para fazer alguma coisa, você tem que fazer. Sim, sim, capitão. Sim, sim, capitão. A poli-papagaio repete tudo o que é dito. George, isso é a bandeira. George, isso é a bandeira. Peppa, toque o sino. Peppa, toque o sino. Vovô, eu posso ser o capitão? Por favor. Pode sim, mas como capitão, tem que usar esse chapéu. Agora a Peppa é a capitão e todos têm que fazer o que ela diz. Toque o sino. Tire o neme. Está bem, capitão Peppa. Para cima e para baixo. A capitão Peppa é um pouco bandona. Acho que é melhor eu ser o capitão de novo. Nós não queremos bater em alguma coisa. Ah, conduzir um barco pode ser complicado. Por sorte, eu sou muito bom condutor. Puxa, o barco do vovô Pig bateu em uma pequena ilha. Vovô, está preso. Eu vou ligar para a vovó Pig. Ela pode ajudar. O vovô Pig deixou seu telefone cair na água. Vovó Pig falando. Alô? 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 De algum jeito, nós temos que mandar uma mensagem para a vovó. Ah, mensagem para a vovó. A Polly pode voar até a vovó. Boa ideia, Peppa. E eu posso ensinar a Polly o que dizer. O vovô Pig disse. Vovô Pig disse. Socorro, socorro. Socorro, socorro. Vocês viram? É muito fácil. Vovô Pig disse. É muito fácil. Seu velho pássaro bobo. Seu velho pássaro bobo. Olá, Polly. O que você faz aqui? O vovô Pig disse. O que foi que o vovô Pig disse? Seu velho pássaro bobo. Socorro, socorro. Puxa vida, o vovô deve precisar de ajuda. Vovocão. Olá, vovô Pig. Vovô Pig precisa de ajuda. Você poderia ajudá-lo. Madame, eu terei o maior prazer. Viva! Salve, salve. Precisa de ajuda, capitão. Ah, talvez. Gostaria do meu velho barco enferrujado para salvar você. Sim, por favor, vovôcão. Pegue isso, capitão. Sim, senhor, capitão. Vovô Cão e vovô Pig são os melhores amigos. Vovó, a Polly disse que nós precisávamos de ajuda? Sim. Polly é um papagaio muito esperto. Diga, eu sou um papagaio esperto. Eu sou um papagaio esperto. Vov, vov. A Burrinha Delfine Alô, papai Pig falando. Monsieur Pig, como está-lhe-vous? Ah, o telefone está estranho. Quel temps fait-lhe Gros-Bretagne? Você viu? O telefone está falando bobagem. Olá, como está-lhe-vous? Alô, monsieur. Eu espero que, madame, se vá muito bem. Pois que eu... Au revoir. Era o Monsenhor Burro. Ele estava falando francês. Ah, foi o que eu pensei. Mamãe, o que o Monsenhor Burro falou para a senhora? Ele perguntou se a pequena Delfine pode vir nos visitar. Ah, que bom. A Delfine é uma amiga muito especial da Peppa. Ela é da França. Delfine está vindo para praticar o português com a gente. Viva! É melhor nos apressarmos. Mas o trem do Delfine está chegando a qualquer minuto. Última parada. Saiam todos. Esse é o trem da Delfine. Delfine! Bonjour. A Delfine disse olá em francês. Bonjour. Bonjour. Bonjour, senhor burro. Puxa vida. Essa mala é enorme. É para a Delfine? Sim. A Delfine trouxe algumas coisinhas para a sua visita. Coisas que você não tem por aqui. Queijo, pão, tomates, água. Au revoir, Delfine. Eu voltarei para buscar você amanhã à noite. Onde devo colocar a bagagem da Delfine? No meu quarto. Na parte de cima da nossa casa. Essa bagagem é para ficar uma noite? Ah, ui. Isso é porque eu arrumei uma pequena mala. Agora, Delfine está aqui para praticar o português. Então, nós temos todos que ajudá-la. Sim, mamãe. Primeiro, eu tenho que pedir desculpa. Eu não falo português muito bem. Você não fala tão mal assim. É muita gentileza, senhor Pig. Mas eu posso fazer uma pergunta sobre como falar português? É claro. Eu sou perito em falar. Vá em frente. Em português, os verbos defectivos têm sua conjugação na primeira pessoa do singular? Ui ou não? Na verdade, é muito tarde. Nós temos que preparar a cama para a Delfine. Mamãe, mamãe. A Delfine pode dormir na minha cama com um travesseiro para cada lado? Ótima ideia, Peppa. A Peppa e a Delfine estão dormindo uma para cada lado na mesma cama. Agora, crianças, tentem dormir. Vocês vão ter um dia agitado amanhã. A Delfine vai visitar a escola de vocês. Legal! Dorme bien. Dorme bien é durma bem em francês. Eu não estou com nenhum sono. Vamos contar uma canção para a gente ficar com sono? Sim! Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam. Bonita canção francesa da Delfine que fez todos dormirem. Eles se saúdam. A Delfine veio visitar a Escolinha da Peppa. Madame Gazella, essa é minha amiga, francesa. Ela é a Delfine. Bonjour! Ah, bonjour, Delfine. Delfine cantou uma bonita canção francesa na noite passada. Podemos ensinar uma canção para ela? Que tal a canção Bing Bong? Sim, cante para mim a canção Bing Bong. Isso seria bom para o meu português. Tudo bem. Tocando o violão e cantando a canção. Com um bim e um bom e um bim. Bom, eu gostei muito de aprender essa canção. Bing Bong, bingo, bingo, bingo e bingo. O carro de bombeiro. A mamãe Pig está vestida como um bombeiro. Mamãe, por que a senhora está vestida assim? Porque eu vou ao treinamento de mamães no carro de bombeiro. É só uma boa desculpa para uma xícara de chá e um bate-papo. Bom, o que você vai fazer hoje, papai? Eu tenho um encontro importante com o time de futebol dos papais. É só um monte de meninos crescidos chutando bola por aí. Nós vamos fazer um churrasco também. Aqui é o Sr. Touro, o Sr. Coelho, o Sr. Pony e o Sr. Zebra. O papai Pig vai sair para jogar? Vamos lá! Mamãe, nós podemos ver o carro de bombeiro? Claro! Ai, que bom! Esse é o Corpo de Bombeiros da Dona Coelha. Olá, Peppa e George. Venham conhecer o carro de bombeiro. Uau! Bombeiro! Tem uma escada para subir, uma mangueira para esguiçar água e um grande sino para tocar. Tindom, tindom! Agora, vamos subir até a torre e procurar por incêndios. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, George! Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia. Uh, um telefone. Peppa, esse é o telefone do bombeiro. Só é para ser usado quando tem um incêndio. Ah, incêndio! Incêndio! Corpo de Bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig. Papai Pig, não deveria ligar para esse telefone. Ele é só para emergência. Mas isso é uma emergência. Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum. Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho. Tenha cuidado com a churrasqueira, papai Pig. Confie em mim, mamãe. Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco. Tchau! Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco. Coloque um pouco mais de acendedor! Agora só temos que esperar por um incêndio. Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo. Estive esperando bastante. Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum. Nenhum incêndio. Mas você tem que estar pronta. É o telefone do bombeiro. Ah, você pode atender, Peppa. Provavelmente é o seu pai de novo. Tudo bem. Alô, corpo de bombeiros? Olá, Peppa. Ah, papai, é o senhor? O senhor é muito levado. Esse telefone é só para emergências. Você pode chamar a Dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina. Acho que o papai quer falar com a senhora. Olá, papai Pig. Esse telefone só é para ser usado quando tiver um... Incêndio! Incêndio! Ah, poxa. O churrasco do papai Pig está em chamas. Incêndio! Incêndio! Mamãe, sal, resgate! Segura o inferno. É o carro de bombeiro da Dona Coelha. Para trás, papais. Mamãe Cão, por favor, ligue a água. Sim, mamãe Pig. O incêndio acabou. Viva! Obrigado por nos salvar, Dona Coelha. Sem problemas. Tudo isso faz parte do serviço. Mamãe sem serviço no carro de bombeiro. E agora que a Dona Coelha gentilmente inundou o jardim, podemos pular para cima e para baixo nas poças de lama. Eu amo carros de bombeiros. Principalmente quando eles fazem poças de lama. Fred e Raposo. A Peppa e seus amigos estão brincando na casa da Rebeca. Vamos brincar de esconde-esconde. Nós nos escondemos e a Peppa vai nos encontrar. Tudo bem. Um, dois, três, quatro. Todos devem achar um esconderijo antes que Peppa conte até dez. Danny e Candy vão se esconder nos galhos de uma pequena árvore. Zoe, Pedro e Rebeca estão se escondendo atrás de uma cerca. Suzy e Emily estão se escondendo atrás de um arbusto. Nove, dez. Prontos ou não, lá vou eu. Eu sei onde vocês estão. Oh! Oh! Peppa não consegue achar ninguém. Hum, mas isso é impossível. Fred e Raposo veio brincar. Olá, Fred. Olá, Peppa. O que você está fazendo? Nós estamos brincando de esconde-esconde, mas eu não consigo achar ninguém. Quer que eu os encontre para você? Você pode tentar, mas é impossível. Presta atenção. Achei você. Olá, Fred. Vocês estão aí. Boo! O Fred achou todo mundo. Como você fez isso? Eu sou bom em farejar. E o que farejar tem a ver com isso? Eu consigo achar você farejando o seu cheiro. Eu não tenho mau cheiro. Eu tomei banho ontem à noite. Eu sei. Você tem um cheiro bom. Oh! Eu até poderia achar vocês com os meus olhos fechados. Vá em frente. Duvido você encontrar a Suzy de olhos fechados. Fácil. Se esconde, Suzy. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Ou não, lá vou eu. Fred está procurando a Suzy com os olhos fechados. Ele está farejando por onde Suzy andou. Em volta da árvore, atrás do pequeno arbusto e de volta ao morro. Achei você! Oh! Tudo graças ao meu nariz. É um super nariz. Sim? É sim. Fred, todas as coisas têm cheiro? Ah, sim. Todas as coisas têm um cheiro diferente. Eu tenho cheiro de quê? Deixa eu ver. Você tem cheiro de flores e botas pra lama. Eu tenho cheiro do quê? Você tem cheiro de grama molhada e de biscoitos. E qual é o meu cheiro? Banana e geleia. Qual é o meu cheiro? Leite e peixe empanado. Fred, qual é o meu cheiro? Pedro, você tem cheiro de pasta de dente. Qual é o seu cheiro favorito? Ovos. Qual foi a pior coisa que você já cheirou? Queijo azul. Queijo azul. Está quase na hora do jantar. Como você sabe? Eu posso sentir o cheiro da sopa de cenoura. Eu também sinto o cheiro de sopa de cenoura. Eu também. O jantar está pronto. Venham pegar a sopa de cenoura. Todos estão gostando da sopa de cenoura da Senhora Coelho. A sopa está gostosa. Quem será que está chegando? O Senhor Raposo veio levar Fred para casa. Hum, sinto o cheiro do jantar. Ah, Senhor Raposo. Oi. Olá, Senhora Coelho. Olá, Papai. Acabo de fazer o meu jantar numa toca de coelho. Isso, bom rapaz. E você consegue adivinhar do que é o pudim? Cheira muito bem. Eu diria que é geleia de morango. É isso mesmo. Senhor Raposo adora cheirar as coisas. Todos adoram sentir o cheiro das coelho. Assobiando. É uma linda manhã de sol. E o Papai Pig está lendo o seu jornal. Papai, o que está fazendo? Lendo o jornal, Peppa. O Senhor está fazendo um som engraçado. Estou assobiando. Oh. Assobiar é divertido. Deveria tentar. Eu não sei como fazer. É fácil. É só colocar seus lábios juntos e soprar. Tenta fazer uma pequena forma de O. Bem assim, ó. E depois assobi a melodia. Ah, eu tenho um tipo errado de boca. Sua boca é boa. Você só precisa praticar. Mas é impossível. Leva tempo para aprender a fazer coisas importantes. Como andar de bicicleta ou tocar piano. Eu levei anos para aprender a mexer minhas orelhas. Uau. Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos. O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar. Ah, estou vendo. Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei. Eu nunca tentei. A senhora tem que praticar muito. Ah, sim. A mamãe Pig consegue assobiar. A senhora consegue assobiar porque é velha. Obrigada, Peppa. George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais. George, estou aprendendo a assobiar. Você faz a forma do oco à boca e depois sopra. Não se preocupe, George. É quase impossível conseguir. É como mexer suas orelhas. George consegue mexer as orelhas. Assobiar é mais difícil. George consegue assobiar. Ah. O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar, mas todo mundo consegue. Não faz mal. Eu estou fazendo biscoitos. Você quer lamber a colher? Não, obrigada, mamãe. Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa. Olá, senhora Pig. Olá, senhora ovelha. Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy. Olá, Peppa. O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar, mas ainda não consegui. Hum, parece difícil. É impossível, Suzy. Ah, você consegue assobiar? Não. Ah, que bom. Quer dizer, é triste que não consigo assobiar. Mas é bom, porque eu não consigo também. O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra. Ah, sim? Alô, Peppa? Os biscoitos estão prontos. Oh, biscoitos, que bom. Estão quentes. Deve soprar primeiro. Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe. Eu acho que vou até lá fora e vou ficar um tempinho sozinha. Ainda não conseguiu assobiar? Não adianta, papai. Nunca vou conseguir assobiar. Jamais. Você tem praticado? Sim, muito. Mas eu não estou conseguindo. Você precisa descansar um pouco, Peppa. Aqui, toma um biscoito. Está quente. Tem que soprar. Ah, o que foi isso? Veja, Peppa. Isso está parecendo um assobio. Que linda melodia. A Peppa aprendeu a assobiar. Eu sei assobiar. A tartaruga da doutora Hamster. É dia de escola. Crianças, hoje a doutora Hamster veio falar com a gente. Olá, pessoal. Olá, doutora Hamster. Doutora Hamster é veterinária. Quem sabe o que um veterinário faz? Ajuda bichinhos doentes a melhorar. Isso mesmo. E eu trouxe alguns animais de estimação para mostrar. Esse é o Binky, o periquito. Olá, Binky. Eu posso tocar no Binky? Sim, com muito cuidado. Ele é macio. Essas são as suas penas. Elas o ajudam a voar. Voar é a forma de Binky fazer exercício. Vocês sabem me dizer o que mais Binky precisa para se manter saudável e em forma? Ele precisa comer. Sim. Ele precisa beber. Isso mesmo. Ele tem que respirar um pouco. Muito bem. Ele precisa dormir. Excelente. Desculpe, Madame Gazela. Eu dormi demais. Oh, Pedro. Você gosta muito de dormir. Sim, Madame Gazela. Eu tenho um animal aqui que ama dormir. É uma tartaruga. É o Tiddles, a tartaruga. Olá, Tiddles. O Tiddles dormiu durante todo o inverno. Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele. É onde ele se esconde caso fique com medo. Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor. Não tenha medo, Tiddles. Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33. É tão velho quanto a minha mãe. Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos. Ele é tão velho quanto o meu avô. Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas. Ah, doutora Hamster. Olha, eu acho que Tiddles está fugindo. Ele não consegue ir longe. Porque ele é muito devagar. Eu tenho mais alguém para mostrar aqui. Dinossauro! Ah, George. Puxa vida! Você sempre fala dinossauro. Ah, é um dinossauro mesmo. Não é um dinossauro. Essa é Lulu, um lagarto. Olá, Lulu! Ela tem escamas como um dragão. Ela pode soltar fogo? Não. Mas ela tem uma língua muito comprida. Comprida. Uau! Doutora Hamster, ela dorme todo o inverno como o Tiddles? Não. Ué, onde está o Tiddles? Tiddles! Ah, puxa! Tiddles, a tartaruga fugiu! Não se preocupe, doutora Hamster. Vamos achar o Tiddles. Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música. Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha. Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos. Posso sentir o cheiro do Tiddles. Por aqui. O frete tem o sentido do olfato muito bom. Lá está o Tiddles. Tiddles está em cima da árvore. Ah, é melhor eu pedir ajuda. Esse é o corpo de bombeiro da Dona Coelha. Ah, incêndio! Incêndio! Aqui é a do bombeiro. Onde é o incêndio? Tiddles está em cima da árvore. O quê? De novo? Emergência! Emergência! Tartaruga em cima da árvore! Eu não sei por que você gosta tanto de escalar árvores. Você é uma tartaruga. Afastem-se! Tiddles! Tiddles, vem! Viva! Obrigada, Dona Coelha. Eu só fiz o meu trabalho. E o meu trabalho é cuidar de animais de estimação. Onde estão Binky e Lulu? Ai, eu não sei. Uhul! Aqui estão eles. Sãos e salvos. Sol, mar e neve. É hora de dormir para Peppa e o George. Atenção! Amanhã nós vamos fazer uma viagem de ônibus até a praia. Podemos fazer um castelo de areia. Eu quero dar um mergulho. Eu também. A previsão do tempo está dizendo que vai fazer sol. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. Está começando a nevar. Está de manhã. Iupi! Está sol! Oh! Neve! Muita neve caiu durante a noite. Neve, mamãe! Neve, papai! Neve, neve, neve! O quê? Nós ainda vamos ao litoral, papai. Não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem. Onde o papai foi? É um boneco de neve que anda! Estou com frio. É um boneco de neve que anda e fala. Ah, na verdade é só o papai. Pobre papai. Vamos aquecê-lo. Mamãe Pig e Peppa e George estão aquecendo o papai Pig e esfregando ele com toalhas. Assim está melhor. Agora nós podemos ir à praia, mamãe. Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje. O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa. Minha nossa! Como você conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve. O removedor de neve empurra a neve para fora do caminho. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também. Próxima parada, praia! Legal! O Sr. Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para derreter a neve. Olá, Sr. Touro! Olá, Dona Coelha! Isso nos levou a noite toda, mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia. Isso é bom. Nós estamos indo para a praia. Gostaria de vir junto? Não, obrigado, Dona Coelha! Temos mais cascalhos para colocar nas estradas. Tchau, Sr. Touro! Tchau! Tenha um ótimo dia na praia! Vamos passar o dia na praia e brincar. Castelo de areia, muito sol e mar. Vamos passar o dia na praia e brincar. Sorvete, onda, reia e mar. Aqui estamos nós na praia. A praia está coberta de neve. Esse mar parece frio. Eu estava ansiosa para dar um mergulho. Você ainda pode? O mar não está congelado. Vamos lá, meninas. O que estão esperando? Ah, eu não posso nadar porque torci meu tornozelo. E eu acho que posso ter uma tosse. Venha, Mamãe Pig. O mar está ótimo. Tem certeza de que está ótimo? É claro. O mar está maravilhoso hoje. Então, tudo bem. A Mamãe Pig vai dar um mergulho. Está frio aí, Mamãe? Está um pouquinho frio. Sempre fica frio quando você acaba de entrar. Se continuar se mexendo, vai aquecer. Tá bom. Vou continuar me mexendo. Mamãe Pig saiu do mar. Nós vamos secar você. Apela, o George e o Papai Pig. Aquecem a Mamãe esfregando ela com toalhas. Ah, se está melhor. Você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje, talvez não. Quem quer um sorvete? Eu, eu, eu. Todos gostam de sorvete na praia. Eu queria fazer um castelo de areia. Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve. Podemos fazer um castelo de neve. Primeiro, enchemos os baldes com neve. Viramos o balde de cabeça para baixo. Damos uma batidinha nele. E alakazam, um castelo de neve. Castelo de neve. Eu adoro praia. Eu adoro a neve. Eu adoro muita praia e a neve. O computador do Vovô Pig. A Peppa e o George estão indo na casa do Vovô e da Vovó Pig. Vovô Pig! Vovô Pig! O que é isso? Um relógio cucu? Sim. Ele faz cucu, cucu. Mas está quebrado. O senhor pode consertar, por favor? Vamos levá-lo à minha oficina. Essa é a oficina do Vovô Pig, onde o Vovô conserta as coisas. Eu vou dar uma olhada dentro. Vovô! Agora o senhor realmente o quebrou. Ah, eu gostaria de saber se eu tenho um livro sobre relógios. Ah, aqui está. Como os relógios funcionam. Vovô Pig consertou o relógio cucu. Viva! Viva! Cucu! 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 A mamãe Pig está vindo para pegar Peppa e George. Mamãe, o Vovô Pig consertou o relógio cucu. Isso é ótimo. O que é isso? É o meu computador velho. Não posso consertar isso. Ele não está quebrado. Eu tenho um computador novo e achei que gostaria desse antigo. Ah, eu não estou certo. Eu realmente preciso de um. Oh, um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele. Olha, vovô. A, B, C, D. Usar os números. Um, dois, três. Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado. Não se preocupe. Não vai quebrá-lo. Só não alimente ele com leite ou biscoito ou geleia. A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz. Quando você aperta esse botão, ela põe ovo. Eu sou muito boa nisso. Mas o George é o melhor. Curtido. Acho que devíamos ficar com o computador, vovó Pig. Tchau. Tchau, tchau. Vamos fazer alguns números e letras no computador, vovó Pig? Sim, vamos fazer alguns números e letras. A Peppa e sua família estão almoçando. Eu dei o meu computador velho para o vovô e para a vovó. Que ótimo. O que será que estão fazendo com o computador? Alô, Peppa Pig falando. Ah, Peppa, eu preciso fazer uma pergunta sobre o computador. É o vovô. Ele quebrou o computador. Qual é o problema com o computador, vovó Pig? Ele está cheio de ovos. Ovos? A senhora galinha feliz não vai mais colocar ovos. Estou quebrado. Desligue o computador. Agora, ligue de novo. E aí, resolveu? Eu estou muito quebrado. Isso não parece bom. Talvez possa ser consertado. Iremos até aí. Vamos pegá-lo. Estamos aqui para levar o computador quebrado de volta. Oh, vovô Pig o levou para a sua oficina. Ah, isso deve consertar. Estou consertado. Viva! O meu avô é o melhor em consertar as coisas. Ele é o máximo. Foi muito difícil de consertar? Nem um pouco. Eu descobri que eu tenho esse livro. Como os computadores funcionam. Agora você não quer que a gente leve o computador embora? Não. Eu preciso dele para um importante trabalho. Usando as letras e os números dele? Não, para bater a pontuação da vovó Pig no jogo da galinha feliz. Eu coloquei quatro mil e vinte ovos. Uau! É por isso que eu vou ter que trabalhar para recuperar o atraso. É hora de brincar na escola. A Peppa e seus amigos estão correndo e se divertindo. Ai, isso doeu. Você está bem, Peppa? Eu machuquei meu joelho. Madame Gazela, a Peppa levou um tombo. Você só ralou seu joelho, Peppa. Primeiro, Madame Gazela limpa o machucado da Peppa. Em seguida, ela coloca um curativo nele. Está se sentindo melhor? Sim, obrigada. Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje. Ele se atrasou de novo. Não, Suzy. O Pedro está no hospital. Uuuu! E hoje vamos visitá-lo. Esse é o hospital. Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony. Lembrem-se, crianças. Fiquem perto de mim. Não quero que se percam. Sim, Maria Gazela. Com licença, Sr. Touro. Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas, portas duplas. Direita, esquerda, longo do corredor. Suba as escadas, terceira, sua esquerda. Ou simplesmente pegue o elevador. Ala das crianças! Pedro deve estar dormindo. Pessoas doentes dormem por muito tempo. Olá, pessoal! Olá, Pedro! Por que não está dormindo? Você não parece doente. Eu quebrei a minha perna e eles colocaram esse gesso aqui. Estão vendo? O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor. Eu ralei o meu joelho. E eu tenho um corativo também. Uau! Vocês querem desenhar no gesso que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor. Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro. Estou desenhando uma bola de futebol. Eu desenhei algumas flores. E eu e o Sr. Batata. Um papagaio. E eu desenhei uma poça de lama. Uau! Obrigado, pessoal! Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem. Vou desenhar uma pequena flor. Obrigada, Pedro. Pedro, como é estar no hospital? É ótimo! Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos. Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui. Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro. O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas. Estou com um pouco de coceira. Ainda que sua perna esteja coçando muito, não podemos tirar o gesso até que sua perna esteja melhor. Não é a minha perna que está coçando. É a minha orelha. Está melhor? Sim, obrigado. Hora do almoço. O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor. Você recebe a comida na cama? Sim! Isso parece bom. O doutor Urso Marrom veio ver como Pedro está passando. Como você está hoje, Pedro? A minha orelha coçou um pouquinho. Bem aqui, olha. Eu diria que está muito melhor. A hora da visita acabou. Tchau, Pedro! Tchau, pessoal! Fique logo bom, Pedro. Sim, Madame Gazela. É mais um dia de escola. Peppa e seus amigos estão tentando no party. Madame Gazela, curativo se soltou. Eu posso colocar outro? Você não precisa de curativo, Peppa. Seu joelho está muito melhor. Ah, sim! Olá, pessoal! Pedro está de volta. Ah, olá, como vai, Pedro? Onde está o seu gesso? Eles tiraram porque a minha perna já está melhor. Sua perna está forte agora? Está mais forte do que estava antes. É uma super perna! Você pode correr com ela? Olhem isso! Pedro gosta de correr e se divertir. Todo mundo gosta de correr e se divertir. A primavera está na primavera. O vovô Pig vai fazer uma caçada aos ovos de chocolate. Todos estão prontos? Não, vovô. O Fred ainda não chegou. Olá, pessoal! Olá, Fred! Ah, olá, senhor raposo. O senhor vai ficar? Bem que eu queria. Eu amava caçar ovos quando era um raposinho. Te vejo mais tarde. Agora estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, vovô Pig! Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim. Vocês têm que encontrá-los. Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas. Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer. Nós prometemos ser cuidadosos, vovô. Muito bem! Vamos lá, então! A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou. Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho. Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos. Eu escondi muito bem. Aqui está um ovo. A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta. Eu achei outro! A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas. Viva! Um ovo para mim! A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore. Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate. O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom. Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro. Vamos lá, vovô! Nós encontramos os ovos de chocolate. Foi muito divertido! Mas também foi muito fácil. Mas não foi fácil para os pequenos. George, Richard e Edmond não encontraram nenhum ovo. Eu queria saber onde os outros ovos estão. Chocolate! Ah, Edmond, eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha. Todos encontraram ovos de chocolate. O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro. Olá, crianças! Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. Estão na nossa barriga. E em volta da boca. Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não. Nós que somos grandes encontramos facilmente. Mas os pequenos precisaram de ajuda. O George, o Richard e o Edmond não gostam de ser pequenininhos. Não se preocupem, logo não serão os menores do jardim. Ah, sim! Os pequenos bebês. É tão emocionante! Vovó, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante. Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa. Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Vergemima, Vanessa, Sarah e Neville. São as galinhas. Sim! E elas têm ovos também. Nós podemos comê-los? Não, Fred. Esses ovos estão prestes a eclodir. Chegamos na hora. Os bebês estão eclodindo. Ah, peitinhos. Agora que os filhotes nasceram, estamos mesmo na primavera. Amigos, vamos fingir ser pintinhos? Piu, 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 piu. Eu sou um pintinho, piu, piu, piu. Pego a comida com o meu bico, bico, bico. Sou amarelinho, minha cama é de palha. Pulo pra cima e pra baixo e canto piu, piu, piu. O helicóptero da Dona Coelha A Peppa e sua família vieram para a festa de verão Olhem, uma apresentação de veículos de resgate O vovô cão mostra o seu caminhão guincho Esse é o som que o meu caminhão guincho faz A senhora ovelha mostra o carro de bombeiro Esse é o som que carro de bombeiro faz E a Dona Coelha mostra o seu helicóptero de resgate Esse é o som que o meu helicóptero faz Helicóptero invertendo Helicóptero invertendo Gostariam de dar um passeio? Sim, por favor Tudo bem, entre aí Ah, que pena, não tem lugar para mim Sem problemas, eu vou assistir daqui do chão Papai Pig não gosta de altura Uhul, nós estamos indo para o alto Sim, e pode ir para cima Pode ir para baixo E até mesmo pode dar voltas Papai está perdendo toda a diversão Sim, pobre papai Um sorvete, por favor Hum, que delícia Não seria melhor a gente pousar agora? Emergência, emergência Chamando o helicóptero de resgate Eu estou a caminho Estão com sorte Tenho um trabalho a fazer O Senhor Touro está cavando a estrada Olá, dona coelha Eu tenho um grande tubo de metal que é preciso levantar Tudo bem, Senhor Touro Como vamos levantar o grande tubo? Com o meu grande imã O que você vai fazer com o tubo? Ah, eu não tenho certeza Já sei Vou colocá-lo aqui Onde alguém facilmente encontrará E agora uma carona para casa Mas e contou o papai? Alô? Papai Pig, você pode voltar para casa sozinho? A dona coelho nos dará uma carona Tudo bem Papai, papai Fomos para cima e para baixo E demos voltas e voltas Ah, eu estou muito triste por ter perdido isso Vejo vocês em casa Quem colocou esse cano aqui? Já sei Eu vou pegar um atalho Está com um pouco de lama Vamos, carro Papai Pig precisa chegar em casa Papai Pig está preso Eu vou ligar para o caminhão guincho do vovô Cal Alô, serviço de resgate Eu estou preso na lama Você pode vir e me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou retirando um grande tubo de metal Que um louco deixou na estrada Eu vou passá-lo para o próximo serviço de resgate Olá, corpo de bombeiro Eu estou preso na lama Você pode me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou resgatando uma tartaruga Que está presa na árvore Venha cá, Tiddles Eu não sei por que você gosta de subir em árvores Você é uma tartaruga Não se preocupe, papai Pig Vou passá-lo para o maior serviço de resgate da terra Que barulho é esse? Eu estou voando O helicóptero da Dona Coelha resgatou o papai Pig Viva! Papai sortudo acabou conseguindo o passeio de helicóptero Vamos mostrar o que meu helicóptero pode fazer? Sim! Ele pode ir para cima Ele pode ir para baixo E pode dar voltas e mais voltas Todos gostam de ir para cima e para baixo E dar voltas e voltas no helicóptero da Dona Coelha O bebê Alexander Os primos da Peppa e do George estão vindo para uma visita hoje Mamãe, em quanto tempo a prima Chloe estará aqui? Não vai demorar, Peppa E o bebê Alexander está vindo também Ah, bebês choram o tempo todo Eles são muito barulhentos Eu tenho certeza de que o bebê Alexander não é barulhento Nossa, que som é esse? Seria o alarme do carro? Esse aí é o carro do bombeiro? Não, é o bebê Alexander Olá, Peppa Olá, George Olá, prima Chloe Olá, pessoal Olá, Tio Pig Olá Olá, Tia Pig Você se lembra do bebê Alexander, não é, Peppa? Sim Vocês vão ficar por alguns dias? Não, isso é o que o bebê Alexander precisa para apenas um dia Não podemos ir a qualquer lugar sem todas essas coisas de bebê Olá, bebê Alexander Ele ainda não fala, Peppa Se ele não pode falar, então como sabem o que ele quer? Nós adivinhamos Eu acho que ele está com fome Peppa, você gostaria de ajudar a dar comida ao Alexander? Sim, adoraria É hora do almoço para o bebê Alexander A prima Peppa vai dar comida para você hoje, Alexander Aqui está, bebê Oh Aqui está Ah, ele continua mexendo a cabeça Dar comida ao bebê Alexander é muito difícil Veja isso Lá vai o aviãozinho O Alexander gosta muito quando a gente pense que a colher é um avião Tente você agora, Peppa Olha o aviãozinho Abra sua boca para o avião entrar Viva! Isso foi um avião, bebê Você consegue falar avião? Eu já te disse, ele não sabe falar Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não Sua primeira palavra foi mamãe Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai Não, foi mamãe Qual foi a primeira palavra do George? Dinossauro A primeira palavra do George foi dinossauro Parece que alguém teve um bom almoço É, acho que é hora do banho O bebê Alexander está tomando banho Esse aqui é o senhor dinossauro Você pode dizer dinossauro? Ele não sabe falar, Peppa Mas um dia ele vai poder falar Então vamos saber o que ele quer, né? O que você quer fazer agora, Alexander? Eu acho que ele quer dar uma caminhada Ele ainda não pode andar, mas ele pode sair em seu carrinho Olha, esse é um carrinho inteligente É, cinco marchas para lamas e ABS de série Blá, 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 blá Isso é como falam os pais Alexander gosta quando você fala, Peppa Isso é porque eu sou muito interessante Olha, esse é o céu Você pode dizer céu? O céu é de onde vem a chuva Você pode dizer chuva? A chuva é boa para os patos, para as plantas A chuva também faz poça de lama Peppa achou uma grande poça de lama Olha, Alexander Alexander, estou pulando para cima e para baixo Na poça? Eu adoro pular para cima e para baixo nas poças Poças Alexander, dize sua primeira palavra Poças Viva! Poças! Eu que ensinei a dizer isso Poças O farol do avô coelho A Peppa, o George e o Danny estão passando o dia no barco do vovô cão Vovô, podemos ir para a ilha do pirata hoje? Sim, Danny Mas primeiro, nós temos que entregar suprimentos para o meu amigo, avô coelho E aonde o avô coelho mora? Em uma rocha Em uma rocha? Sim, bem nesse farol Salve, salve, amigo! Eu trouxe seus suprimentos Oba! Muito obrigado, vovô cão Hoje eu tenho uma tripulação comigo Danny, Peppa e George Visitantes! Eu não tenho visitantes a muitas luas Eu sou um solitário Apenas com o mar e o céu como companhia Há quanto tempo eu estou aqui? Desde terça-feira Eu tenho histórias para contar Gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor! Bom, tenho o mar e o céu E estou aprendendo a tocar banjo Querem ouvir uma música? Não, obrigado Sim, por favor! Eu levantei cedo O mar estava lá E também o céu O mar e o céu O mar e o céu Aqui o seu queijo Eu senti falta do queijo E um novo livro Como funciona um farol? Isso vai ser bem útil Por que a sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa A escada dá voltas e voltas até o alto do farol Voltas e voltas e voltas! Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo Ela brilha no escuro Ajudando os marinheiros a achar o seu caminho E quando há nevoeiro Uso a sirene de nevoeiro Nevoeiro! Ai, isso é alto Sem nevoeiro hoje Só o mar e o céu As histórias que posso contar Não, obrigado Nós temos que ir Nós estamos navegando para a ilha do pirata Tchauzinho, avô coelho Aproveitem o mar e o céu Nós vamos! O barco do vovô cão está chegando à ilha do pirata Olha! Nosso castelo de areia ainda está aqui Vamos brincar de esconde-esconde Tá, eu vou contar Um, dois Não há muitos lugares para se esconder na ilha do pirata Prontos ou não, aqui vou eu Achei vocês! Agora, onde está o George? Vovô cão não consegue achar o George em lugar nenhum Eu desisto Onde está ele? O George estava escondido atrás do vovô cão George esperto Agora temos que ir para casa antes que fique escuro Ah, está ficando escuro Não se preocupe A luz do farol do vovô coelho vai nos mostrar o caminho de casa O vovô coelho está pronto para dormir Ah, meu novo livro Como funciona um farol Capítulo 1 Eu vou ler o resto amanhã É melhor desligar a luz Ah, para onde foi a luz? Você sabe que horas são? Eu acabei de apagar a luz Sim, nós sabemos Você poderia ligar a grande luz de novo? Ah, desculpe Viva! Viva! Está chegando o nevo rio Eu não consigo mais ver a luz Somos nós de novo Você poderia tocar a sirene? É claro Nevoeiro! Eu consigo ouvir alguma coisa O vovô coelho está guiando eles para casa Sua voz é uma sirene Esse é o caminho de casa Os pais estão aqui para pegar as crianças Vocês tiveram um dia bom? Sim, nós fomos à ilha do pirata E nós fomos ao farol O farol do vovô coelho nos guiou para casa em segurança Isso é bom O avô coelho cantou uma canção Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Eu vencedo O dia de folga da dona coelha A Peppa, o George e a Suzy Estão numa festa do pijama na casa da Rebeca É divertido ter cenouras no café da manhã Não é, senhora coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã Eu poderia comer cenouras o dia todo Mas é melhor eu ir trabalhar Tenha um bom dia Tchau, tchau Senhora coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor Antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã Olá Olá, dona coelha Tia Não posso parar por muito tempo Tenho muito trabalho para fazer hoje Eu tenho que ficar no caixa do supermercado Na barraquinha de sorvete E conduzir um ônibus Então vejo vocês mais tarde, irmã Tchau, irmã Dona coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard Oh, meu tornozelo Mas posso ir pulando para o trabalho Não Você vai ficar aqui até melhorar Mas é que tem muita coisa para fazer hoje Eu vou fazer o seu trabalho para você Qual é o primeiro? O supermercado Tudo bem Rebeca, você vai cuidar da sua tia Sim, mamãe A senhora coelho chegou ao supermercado Ainda bem que está aqui, dona coelha A dona coelha está doente Eu vou fazer o trabalho dela hoje Você não é a dona coelha? Não, eu sou a irmã dela, a senhora coelho É aqui que eu sento? É, sim Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não Quanto custa isso? Oh, eu não sei Eu tenho um vale aqui Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? Não A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira Não se preocupe Só estou fingindo ser enfermeira Põe a língua para fora e diga Aqui é a casa da Rebeca Quem está falando, por favor? É a senhora coelho Está tudo bem aí? Sim Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro Mas e os outros trabalhos da dona coelha? Precisa de mais de um tempo para podê-los? Barraca de sorvete da dona coelha Papai, por que você está comprando um sorvete? Ah, Peppa Eu estava a caminho da ginástica Quando pensei que um sorvete cairia bem A dona coelha está doente Você vai ter que vender o sorvete hoje Oh, eu sou perito em sorvete Eu quero um sorvete de cereja, por favor Ah, morango, baunilha, chocolate, banana Então com pistache e morango, por favor Ah, morango Hum, ele está derretido Ah, que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô cão A dona coelha está doente O senhor poderia dirigir o ônibus hoje? É claro, Peppa Todos a bordo O carro da senhora ovelha em Guiçu Pois não, serviço de resgate do vovô cão Você pode me resgatar? Sim, eu já estou indo Nós gostaríamos de pedir desculpas Por qualquer inconveniente Que isso possa causar a sua viagem Dirigir um ônibus é muito difícil Vender sorvete é muito difícil Operar o caixa do supermercado é muito difícil Estou me sentindo melhor Agora eu já posso levantar? Não Tem que repousar ainda mais Mais um pouquinho Mantenha a respiração, tá bom? Está se sentindo melhor, dona coelha? Não é fácil fazer todos os seus trabalhos Também não é fácil olhar os seus coelhinhos Você vai voltar a trabalhar amanhã, não, pai? Vou E você estará de volta em casa Vou A cabana do Papai Noel Levante a mão quem quer ver o Papai Noel Eu, eu, eu Nós vamos ao Polo Norte? Não tão longe, Peppa Mas o Papai Noel mora lá no Polo Norte Por sorte, ele tem uma cabana na feira de Natal A Peppa e o George vieram à feira de Natal para ver o Papai Noel Olá, pessoal! Olá! Todos a bordo no trem do Zéu A camisa da cabana do Papai Noel Suzy, que presente você vai pedir para o Papai Noel? Olha, eu não sei o que você vai pedir, Peppa Eu gostaria de ganhar uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir Ah, eu vou pedir isso também! Como o Papai Noel consegue se lembrar dos brinquedos que todo mundo quer? Ele faz uma lista! Seu trenó deve ser bem rápido para dar a volta ao mundo em uma noite É um super trenó! Papai Noel é muito velho Ele tem centenas de anos! Ele é ainda mais velho que meu pai Papai Noel é muito velho que você vai pedir para o Papai Noel Olá, papai Noel! Olá, papai Noel! Olá, papai Noel! Vocês todos foram bons? Sim! Vocês todos deixaram seus quartos arrumados? Sim! E você? Oh, oh, oh! É claro! Agora me digam, o que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor. E eu um xilofone. Jogo de disco. Um conjunto de mágica, por favor. Torro de corrida. Bola saltitante. Boim, boim. Um trem, por favor. Um trem de brinquedo. Eu não quero um de brinquedo. Eu quero um de verdade. Um que eu possa conduzir que tenha pessoas de verdade. Vou ver o que posso fazer. Isso é tudo? Mas ainda nem falamos com o senhor. Desculpe-me, mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig. Nós já nos vimos antes. Ah, sim. Bom ver você de novo, Peppa. O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda, que fala e que fecha os olhos quando vai dormir. Tá bom? Por favor. A mesma para mim. Por favor. Muito bem. O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim. Quantos anos você tem? Eu tenho centenas de anos de idade. Eu não disse. Não se esqueçam de deixar para mim um pedaço de torta e... Uma bebida. Nós já sabemos. E uma cenoura para as renas, não é? A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal. Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó. Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos. Não se preocupe, Peppa. O Papai Noel sabe de tudo. Vovô Pig, está quase na hora do Natal. Sim, e eu tenho um trabalho muito importante para vocês. Misturem o pudim de Natal e façam um pedido. A Peppa e o George estão fazendo um pedido. Tão de corrida! Oh, não me diga o que é. Aqui está a torta e a bebida para o Papai Noel. E a cenoura para as renas, não é? Quem pode ser a esta hora da noite? Não estamos comprando nada! Um feliz Natal, muito amor e muita paz. Que foram bonitos. A neve está caindo. Natal, feliz Natal. Oh, feliz Natal! É hora de dormir para Peppa e o George. Esse era o meu quarto quando eu era pequenininha. O Papai Noel sabe onde o vovô e a vovô moram, não é, mamãe? Ah, sim. Ele já esteve aqui muitas vezes. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. A Peppa e o George adormeceram. Quando eles acordarem, vai ser o dia de Natal. A visita do Papai Noel. É bem cedo na manhã de Natal. Peppa e sua família estão na casa do vovô e da vovó Pink. George, acorda. O Papai Noel veio. Bolinhas de sabão. Quadrinhos. E tangerinas. Mamãe, papai, é Natal! O quê? É muito cedo, Peppa. Vão e digam Feliz Natal para o vovô e a vovó. Vovó, vovó! Não entre em pânico. Toda a tripulação nunca vence. Já é Natal! Mas são três horas da manhã. Mas o Papai Noel veio. Nós podemos ver se ele ainda está aqui? Não. O Papai Noel não está aqui. Olha, a cenoura, a bebida e a torta se foram. Ele só deixou migalhas. É, o Papai Noel gosta de uma boa torta. E tem grandes presentes debaixo da árvore. Eu pedi uma boneca ao Papai Noel. Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal. Ah, que bom! Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal. Vamos puxar os biscoitos. Que legal! Tem chapéus dentro. E línguas de sogra. E piadas. O que balança no céu? Eu não sei. Geleicóptero. Esse pudim de Natal está delicioso. Peppa e George ajudaram a fazer. Nós misturamos. Você fez um pedido, Peppa? Sim, eu pedi uma. Não diga. Vamos abrir os presentes. Oba! Esse aqui é para o George. É um carro de corrida. Isso parece um pouco complicado. Ah, deixa eu ver. Esse aqui fica aqui. E esse aqui. E esse aqui vai ficar aqui. Apostando corrida. Preparar. Apontar. Vai. Papai e Rupi e Gui estão gostando de ficar de carro de corrida. Esse não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa. Esse é o seu presente, Papai Pig. Meias. E eu tenho... Meias. 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 Então, o último presente deve ser para... Para mim. Eu pedi ao Papai Noel uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir. Ah, ao piste. Ao piste. Esse é o presente da Poli e Papagaio. Mas esse presente foi o último. Papai Noel se esqueceu de mim. Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy Ovelha. Olá, Suzy. Você ganhou sua boneca? Não. Eu ganhei a minha. Ela chora e ela ri. Ah, ela também fecha os olhos. Papai Noel te deu a minha boneca? Não. Nada disso. O cartão diz. É para a Suzy. Então, Papai Noel se esqueceu de mim. Ho, ho, ho. Papai Noel está a caminho de casa. Essa foi a última entrega de brinquedo do ano. Oh, mas o que é isso que está no fundo do saco? Papai Noel não pode ter esquecido você. Eu fui, mamãe. Paparquinha, não fui, mamãe? Ho, ho, ho. Noel! Ah, olá. Olha, ele desceu a nossa chaminé. É claro que desceu, vovó. Aqui está o seu presente, Peppa. Desculpe pelo atraso. Minha boneca. Obrigada, Papai Noel. Gostaria de um pouco de pudim? George e eu misturamos e fizemos pedidos. Hum, delícia. E eu pedi que o Papai Noel viesse nos visitar na noite de Natal. E o senhor veio. Ho, ho, ho. E o senhor veio. Tchau, tchau.